Música Fala meu povo lindo, meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina de dona de casa, gente E eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer no meu dia de hoje, né? Eu já comecei o dia indo pra academia, entendeu? Só que eu não mostrei pra vocês porque nos últimos dois vídeos eu já mostrei, né? Então eu acordei cedinho, eu acordei às 6 horas, aí eu comecei toda a minha rotina, sabe? Fiz meu skincare, fui na academia e agora acabei de chegar E hoje também eu dormi com óleo no cabelo, gente Porque vou fazer minha progressiva, né? O retoque da minha progressiva, da minha raiz que tá gigantesca, entendeu? Tá precisando, necessitando e vocês vão acompanhar tudo junto comigo Tem que fazer limpeza, organização no lar também, tem que fazer almoço, assim Tem que fazer muita coisa hoje, né? Uma terça-feira por aqui E vocês vão acompanhar tudinho junto Então vamos lá Gente, o Brasil acabou de ganhar finalmente no vôlei Ai, tô muito feliz, hein? Sério Nossa, eu fiquei ali torcendo e graças a Deus o nosso time maravilhoso ganhou Olha, eu espero que quando eu tenha postado esse vídeo Ele não tenha sido, tipo, desclassificado já, né? Porque às vezes eu gravo, tipo, uma semana antes Aí quando eu posto o vídeo o Brasil já nem tá mais, tipo, nas Olimpíadas, sabe? Já aconteceu isso Aí eu fico, tipo, meu Que chateada que eu fico na hora que eu tô editando o vídeo, né? Mas, sério, eu tô com muita fé que o vôlei brasileiro vai ganhar, sério Tipo, eu tô muito feliz E agora, gente, eu vou fazer minha progressiva Eu uso essa daqui, ó A filoterapia, que eu gosto muito dela E ela deixa o meu cabelo bem lisinho, a minha raiz bem lisinha E, gente, assim, o passo a passo é super facinho, gente Não tem muito segredo, não Eu vou usar o shampoo e o condicionador normal, entendeu? Que eu sempre compro na compra do mês mesmo Que eu uso no dia a dia Não precisa ser profissional Não precisa ser específico de progressiva, né? Ou selagem Não precisa, gente Claro, se você tiver o da Gold Que é a marca da filoterapia É ótimo também, né? Fica até melhor Só que pode ser o que a gente usa em casa normalmente, sabe? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar umas três camadas de shampoo Mas daí tem que passar bem mesmo, sabe, gente? Esfregar bastante Pra ficar bem limpinho o nosso cabelo Como eu passei também óleo nas minhas pontas, né? Eu gosto de passar esse óleo de coco Pra ele deixar as pontinhas, assim, bem nutridas, sabe? Não deixar ressecado nem nada Então eu passo, tipo assim, muito shampoo mesmo, sabe? Tem que passar porque o cabelo tem que ficar super limpo Pra receber a filoterapia Então esse é o nosso primeiro passo E vamos lá! E vamos lá! Pronto, gente Agora que a gente já tomou banho Já passei as três camadinhas de shampoo Agora eu vou secar o cabelo, tá bom? Eu não venho com condicionador Não venho com a filoterapia ainda Eu vou deixar ele mais ou menos 80% seco, sabe? Não precisa estar 100% Mas a raiz pelo menos tem que estar bem sequinha Que é ali onde eu vou concentrar o produto no meu cabelo, né? Gente, vocês vão me chamar de louca, de boba, sério De vários nomes por aí Mas vocês acreditam que não? Eu vou estar tomando banho Eu deixei o shampoo cair lá embaixo, velho Lá embaixo do condomínio Ele caiu pela janela E daí eu olhei pela janela assim Tava ali na grama Aí eu terminei de tomar banho Fui ali pegar E não tava mais o shampoo Não, sério Vocês acreditam nisso? Porque nem eu tô acreditando E daí eu mandei mensagem agora no grupo Eu acredito que tenha sido alguém da limpeza, sabe? Que pegou e deixou na portaria Alguma coisa do tipo, né? Não é possível que eu derrubou o shampoo Juro, não é possível Pronto, gente Olha só Já sequei o cabelo por aqui Sequei bastante Só as pontinhas mesmo Que tá um pouquinho úmido mesmo Mas a raiz tá bem seca E ele tá bem sensível, gente Porque tá só com shampoo Aí ele fica assim Bem sensível mesmo Desembaracei ele também Que foi uma luta, tá bom? Porque é muito Nossa, gente É muito chato desembarassar O cabelo só com shampoo Muito mesmo Então tem que tomar cuidado Pra não quebrar Porque ele fica bem sensível E tudo mais Pronto Agora que a gente fez isso A gente já vai começar a aplicação Da nossa filterapia, gente E eu uso a filterapia Já faz muito tempo Sério Faz muito tempo mesmo Acho que já faz mais de um ano E eu super indico ela pra vocês, tá bom? Eu sempre deixo o link Na descrição do vídeo Porque, gente A filterapia Ela não tem formol Ela é uma progressiva Que deixa assim Super lisinho o cabelo Sabe? Mas não arde o olho Não fica com o couro cabeludo Coçando É muito tranquilo mesmo E tirando o que Vocês tem desconto Vindo por mim, né, gente? Minhas seguidoras amadas Claro que tem desconto Então eu deixo sempre o link E aí na descrição do vídeo Não tem problema Não tem problema Então eu vou acompanhando aí Pra ver como que é o processo E aí na descrição do vídeo Finalizei a aplicação Finalizei a aplicação por aqui Olha só, gente Apliquei em toda a minha raiz E assim Eu aplico só na raiz Porque o comprimento do meu cabelo Olha Ele já é liso Então, tipo, eu não vejo necessidade De alisar mais do que isso Porque senão acaba ficando Com as pontas finas, sabe? E eu não gosto Então eu aliso só na raiz mesmo Que eu acho que já tá bom Agora eu venho com a minha toquinha térmica Olha só E vou colocar no meu cabelo E vou deixar agir, gente Por 40 minutos E sério Vocês vão ter que ficar me vendo, gente Arrumar a casa Com essa toca belíssima, entendeu? Porque não tem o que fazer Tem que ir Tem que deixar agir 40 minutos E eu não vou ficar 40 minutos parada, né, gente? Nós dona de casa, gente Assim, tempo pra gente É tudo É literalmente tudo Então o que eu vou fazer, né? Enquanto ele vai agindo Eu vou arrumar a casa, né? Soberto nem nada mesmo Olha só E assim, gente Na verdade Eu vou fazer mais uma manutenção Do dia a dia aqui mesmo Esse final de semana A gente recebeu visita aqui em casa Então tá precisando de passar Aspirador de pó e tudo mais Sabe? Colocar a casa em ordem Não vou fazer faxina Porque o meu dia oficial da faxina Agora é sexta-feira Que eu falei pra vocês no último vídeo, né? Que tenho amado fazer faxina na sexta-feira Mas a gente precisa fazer aquela manutenção Pra deixar a casa em ordem mesmo, né? Tirar as coisas do lugar Passar um aspirador de pó Lavar essa louça Que assim Coisas que tem que ser feito Praticamente todo dia E hoje não vai ser diferente, né, gente? Só que assim Vocês vão ver Eu faxina a casa Com essa touca na cabeça Com essa touca belíssima, né? Mas enfim Bora lá Porque assim É o processo, entendeu? A gente tem que ficar primeiro feia Pra depois ficar bonita Então Releve, gente Só releve, entendeu? Finge que eu tô com meu cabelo belíssimo Nesse momento Finge que eu tô com meu cabelo belíssimo Finge que eu tô com meu cabelo belíssimo O, Emily Se inscreva no canal. I can't believe it's already over. Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, Emily, you are the part of me I fear. It will kill me when you leave and close my door. Oh, Emily, who said it'd be easy to be in love, who said that the sun would always shine. I'm not who you realize, but you are giving up. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let's go like there's no tomorrow. Let's have a drink. Just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard. Dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you want to see you smile? Where's the happy girl that I know with the heart on fire? Tava aqui lavando a minha louça, né, e refletindo umas coisas assim, sabe gente? Que as vezes a gente aprende e a gente esquece de testemunhar pra glorificar o Senhor, né? Mas eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que... Assim, eu não costumo falar muito sobre isso. Mas assim, quando eu era mais nova, na verdade assim... Até não faz nem tanto tempo. Mas eu sempre fui uma pessoa que tinha muita vergonha. Sério gente, eu tinha muita, muita, muita vergonha. Eu não era uma pessoa muito tímida assim, introvertida e tal. Tanto que quem me conhece pessoalmente, até eu deve estar pensando tipo assim... Meu, a Valéria com vergonha, até parece. Mas, realmente gente, eu tenho muita vergonha assim, sabe? Fui uma pessoa muito envergonhada assim, durante a minha infância, a minha pré-adolescência, adolescência, enfim. Tinha muita vergonha. E tipo assim, na verdade, era mais sobre o que os outros iam pensar sobre mim. Eu ligava muito com a opinião das pessoas, sério. Tipo assim, do jeito que eu tava, aparentemente, do jeito que eu falava, da minha risada. Eu tinha muita vergonha da minha risada. Porque quem me conhece pessoalmente, gente, sabe que a minha risada é extremamente escandalosa. Então assim, eu tinha muita vergonha de rir assim, perto das pessoas que eu não conhecia e que não me conheciam. Eu tinha vergonha de falar certas coisas, de me sentir à vontade assim, sabe, acabar falando besteira. Eu tinha vergonha de tudo, gente. Sério, tipo, eu tinha muita vergonha. E por conta da vergonha, eu já deixei de fazer tanta coisa, sério, tipo, tanta coisa mesmo. Eu já deixei de sair por conta da vergonha. Eu já deixei de, sério, falar do amor de Deus, assim, pra uma pessoa que eu sei que tava precisando ouvir uma palavra. Eu não falei por conta de vergonha, fiquei com vergonha. Eu já deixei de ir pra, nossa, gente, de ir pra tanto lugar bacana, tanto lugar legal por conta de vergonha. Já deixei de me divertir por causa da vergonha. Já deixei de, sério, gente, de falar, de fazer amizades por conta de vergonha. Eu deixei de fazer muita coisa legal por conta da vergonha, sério. E, tipo, assim, o principal que me pega, na verdade, é falar do amor de Deus, sabe? Falar do que o Senhor tem pra mim falar naquele momento pra tal pessoa. Às vezes o Espírito Santo me incomoda pra eu falar pra pessoa e eu não falava, entendeu? Porque eu morria de vergonha. Então, tipo, assim, eu ficava... Ah, não, não vou falar não, sabe? Tipo, eu nem sei puxar assunto com a pessoa, como é que eu vou chegar falando, sério. Tipo, não dá, entendeu? Eu sempre dava várias desculpas, assim, pro Senhor pra não precisar falar do amor dEle. E eu já senti também vergonha, às vezes, de ser cristã por inúmeras vezes, por conta de vergonha, assim, sabe, gente? Vergonha de Deus, vergonha de ser a careta, sabe, da turma. Vergonha do que as pessoas iam pensar sobre mim. Ou, nossa, não vou conseguir fazer nenhuma amizade na minha escola porque, tipo assim, eu sou cristã. Então, meio que as pessoas não vão querer ser minha amiga. Então, é melhor eu não falar nada. Melhor as pessoas nem saber que eu sou cristã, sabe? Então, eu tinha muita vergonha, assim, sabe, quando eu era mais nova por conta disso, por conta de timidez, por besteira, por saber, por querer saber o que as pessoas iam pensar sobre mim, pela opinião das pessoas, assim, sabe? E agora, alguns anos de amadurecimento depois, olha eu aqui na internet com essa touca aqui na cabeça falando isso pra vocês, falando sobre vergonha. Sério, parece inacreditável. Gente, alguns anos atrás eu jamais apareceria aqui na internet com isso aqui na cabeça. Jamais. Tipo assim, a minha aparência contava muito pra opinião das pessoas. Tipo assim, eu sempre tinha que aparecer pras pessoas impecável. Tinha que estar com meu cabelo bonito, tinha que estar com uma roupa bonita, tinha que estar ok. Até pra ir na padaria, eu precisava estar linda, maravilhosa, entendeu? Se eu não estivesse me sentindo assim, pronto, eu não saía de casa. Eu tinha vergonha. Então, tipo assim, isso foi um amadurecimento, assim, muito difícil. Por quê? Porque é muito difícil você deixar a vergonha de lado. Só que a palavra nos ensina, gente, que a gente não pode ter vergonha daquilo que o Senhor nos chamou pra fazer. Se você tem um chamado na sua vida e você não tá cumprindo porque você tá com vergonha, ou porque, ah não, eu nasci assim, Senhor. O Senhor me fez tímida. Aí você já não pode contar com isso, porque a palavra nos ensina que a gente deve negar a si mesmo. Negar a si mesmo, gente, é negar as nossas vontades, as nossas inseguranças, a nossa timidez, o monte de prazeres que a gente sente. É negar, negar pra gente mesmo, entendeu? Deixar de fazer, deixar de fazer o que a gente gosta ou o que a gente não gosta pra seguir a Cristo. Isso é negar a si mesmo, pra pegar a tua cruz e seguir a Jesus. Então, assim, a gente tem que aprender a parar de ficar pensando no que os outros estão pensando sobre a nossa vida. O que importa da nossa vida pra opinião das pessoas é somente uma coisa. Você segue a palavra de Deus? Você tá seguindo todos os mandamentos que o Senhor te ensina? Tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz? É isso, ponto. Se você tá seguindo a palavra de Deus, tá seguindo os mandamentos do Senhor, tá fazendo a vontade de Deus pra sua vida, tá sendo uma pessoa obediente, uma pessoa cristã que busca o Senhor em espírito e em verdade. Gente, acabou. Você não precisa de ligar da opinião dos outros, não. Você não precisa ficar se importando do que os outros estão pensando sobre você. Se você tá bonita, se você tá feia, se você tá com o corpo bonito, se você tá com o corpo feio. Outra coisa também que é muito comum é meninas. Gente, a gente menina tem muita insegurança com o nosso corpo. Tipo, ah não, mas é que sou um pouco mais gordinha, é que eu tenho muita estria, é que eu tenho muito peito, é que eu tenho pouco peito, é que eu tenho muita coxa, é que eu tenho pouca coxa, é que eu tenho muita bunda, é que eu não tenho nada de bunda. Então, tipo assim, outra coisa é isso, sabe? Primeiro, o Senhor, Ele que te fez. Você acha que o Senhor faz coisa feia? Pera aí, pera aí. Outra coisa é isso aí, ó. Você acha que o Senhor faz coisas feias? Coloca isso na sua cabeça de uma vez. Porque quando o Senhor fez o mundo, Ele falou que tudo estava bom. Mas ainda faltava alguma coisa. Ele fez o homem. O homem administrava tudo. Ele cuidava dos animais, Ele cuidava das plantações, Ele cuidava de tudo. Mas estava somente bom. Quando o Senhor fez a mulher, Ele diz o quê? Está muito bom. Ou seja, não é pouco não, é muito bom. Ou seja, se o Senhor fez eu, se o Senhor fez a você, você acha que Ele errou? Você acha que Ele colocou um ingrediente a mais ou um ingrediente a menos ali na receita? Claro que não, gente. O Senhor, Ele é perfeito e Ele faz coisas perfeitas. Se Ele fez o seu corpo exatamente da maneira que é, se é com pouca bunda, se é com muita bunda. E se você quer melhorar isso, vai para uma academia. Começa a treinar. Começa a ter uma alimentação boa. Começa a cuidar, fazer um skincare. A gente pode fazer isso, gente. A gente pode cuidar do nosso corpo. Não só pode. A gente deve cuidar do nosso corpo. A gente deve se alimentar bem. A gente deve fazer um treino na academia, fazer uma caminhada na rua. A gente deve cuidar do nosso cabelo, cuidar da nossa pele. E assim, isso é maravilhoso. A gente se sente melhor assim. E se você faz tudo isso e ainda olha para o espelho e não se agrada, você precisa melhorar isso. Você precisa pedir discernimento para o Senhor para que você aprenda a se amar do jeito que Ele te fez. Nós precisamos parar de sentir vergonha de nós mesmas, do nosso corpo, da maneira como o Senhor fez a gente. Isso não existe. Isso não existe. Se você está se sentindo muito acima do peso, você pode melhorar isso. Você sabe que você pode. Só criar disciplina, força de vontade, você sabe que você pode melhorar isso, que você quer melhorar. Agora você precisa melhorar isso porque você precisa de uma alimentação melhor, porque você está acima do peso, isso pode prejudicar a sua saúde. Não porque você tem vergonha de que as pessoas vão pensar sobre o seu corpo. Porque você tem vergonha de ir na academia porque o seu corpo não tem nada a ver com o corpo das pessoas que fazem academia lá onde você faz. Ou porque você sai na rua e vê uma menina mais bonita que você, entre aspas, né? Que isso não existe. Você acha que você vê uma menina mais linda lá que você e você se sente mal? Ou você fica se comparando? Você fica, ah não, mas eu sou muito feia. Como é que alguém vai me querer assim? Como é que meu marido vai se sentir atração por mim assim? Parou, gente. A gente tem que parar com isso. Pelo amor de Deus, isso é muito coisa do inimigo, sabe? Isso é coisa que o inimigo coloca na sua cabeça e você fica ali, ó, martelando. Não tem pouco, como se isso fosse verdade absoluta. E esquece tudo aquilo que o Senhor fala pra você na palavra dele. Que você é preciosa, que você é única, que você é linda, que você é amada. Você é filha do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então a gente não pode se esquecer disso não, sabe gente? Em momento nenhum. E a gente não pode deixar a vergonha que a gente tem de nós atrapalhar o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Isso é totalmente antibíblico. Isso é totalmente errado. Porque não é aquilo que... Não é isso que o Senhor quer pra sua vida, não. Ele quer que você segue as vontades dEle. Ele quer que quando Ele chame você pra falar do amor dEle pra outra pessoa, você vá se sentir vergonha. Tira essa vergonha da tua cara, minha irmã. A gente tem que ser corajosa. A Bíblia nos ensina que precisamos de ousadia. A gente tem que ser ousadia na palavra de Deus e a gente precisa ser ousados. A gente precisa tirar essa vergonha da nossa cara e sair por aí, gente. Falando do amor de Deus, falando do que o Senhor fez na tua vida e que pode transformar a vida de um, a vida de dois, a vida de milhares de pessoas. Então, gente, para de largar essa vergonha aí, por favor. Sério. Tipo assim, deu, 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 deu. Olha o jeito que eu tô falando disso aqui com você. Com essa toca na cabeça, com a minha cara totalmente sem maquiagem. Assim, isso é coisa que eu, gente, jamais faria há alguns anos atrás. Mas graças a Deus, o Senhor tem transformado vidas. São vidas transformadas que fazem com que outras vidas sejam alcançadas, pelo amor de Senhor. Eu espero que você receba essa palavra no seu coração. Amém? Amém, né? Porque eu preciso terminar essa louça aqui. Agora bora. Gente, tava aqui picando um pouquinho, né, de cebola e alho pra eu deixar já cortadinho aqui pra semana. E também já fui cozinhando aqui o nosso feijãozinho, né, que é o que demora mais pra cozinhar. Ai, meu Deus. Pera aí, que o meu alho tá queimando aqui, gente. Meu Deus. Eu piso que ele queima o nosso fogo. Pera aí. Não teve muito o que salvar, gente. Vai ficar com o alho queimadinho mesmo. Mas vai ficar gostoso. Mas, enfim, voltando ao que eu tava falando. Olha só. Já coloquei também o feijãozinho pra cozinhar. E ele já tá bom aqui, ó. Nossa, quase não tem nada de feijão aqui. Pera aí. Olha. Enfim. Ele cozinhou até demais, sabe? Porque ficou, assim, tudo descascado. Mas eu acho que vai ficar gostoso. Vou temperar ele aqui, né? Ele até tava deixando o alho ali pra eu temperar ele. E como também eu deixei ele de molho, gente, desde manhã cedinho, quando eu fui pra academia, ele ficou, assim, um bom tempo de molho. E daí eu não precisei, sabe? Ficar duas horas com ele no fogão. Foi dez minutinhos, ele já cozinhou. Cozinhou até demais, entendeu? E ficou bom. Enfim. Daí, enquanto eu fui terminando aqui as coisas, né? Também passei pano aqui nesse chão, que tava um pouco bagunçado. Ao mesmo tempo, eu já fui aqui terminando de fazer o almoço. Terminando não, né? Começando. Enfim. Aqui também, olha só. Terminei toda aqui a sala. Ficou tudo bem limpinho. Ali tá os lixos pra eu jogar lá fora também. Aqui, olha. Passei um pano nesse chão, sabe? Porque ele tava com um pouquinho de sujeira. De tênis mesmo, sabe? Então, eu acabei passando um paninho, assim, só pra ele ficar assim. Bem brilhosinho. Enquanto isso, também tô assistindo o jogo aqui de vôlei, né? Que não pode perder as Olimpíadas. Enfim. Aqui também, gente. Nesse quarto, terminei tudo. Olha. Deixei tudo, assim, limpinho. Guardei as roupinhas ali que tem que guardar, sabe? E a dica, gente, pra deixar o guarda-roupa sempre organizadinho e limpinho, é só vocês sempre dobrarem as roupas todos os dias, sabe? Usou, dobrou. Pronto. Fica limpo. Fica sempre assim, sabe? Organizado. Tanto eu quanto o Arthur, a gente tá com o costume de fazer isso pra não deixar o guarda-roupa desorganizado. E daí, acaba que ajuda muito, sabe? Facilita bastante, olha. Parte do marido também. Obviamente, é homem, né, gente? Então, a organização dele é diferente da minha. A dobrada dele é diferente da minha dobrada. Dobrada, não sei nem se tá certa essa palavra, mas enfim. Mas tá organizadinho, né? Enfim, gente. Eu acho que... Ah, o banheiro aqui também, olha. Dei uma boa organizada aqui nessa bancada. Até vou guardar isso aqui que eu peguei. Mas já terminei tudo que eu precisava fazer. Olha. Passei um paninho aqui no chão pra ele ficar bem limpinho. E ficou assim, gente. Bem ok. E agora, só tá ali o arroz cozinhando, né? Mas o arroz, ele cozinha sozinho. Não tem mais o que eu fazer, né? É só esperar ali a água baixar pra cozinhar. E antes de temperar o feijão, eu vou lá enxaguar o meu cabelo, né? Que já deu uns 40 minutos pra eu ficar com o produto no cabelo. Então, vou lá agora enxaguar enquanto o arroz tá cozinhando ali. Aí, depois, a gente volta, né? Termina aqui o almoço rapidinho. Eu vou fazer também uma carninha moída. Acho que vou feritar uma batatinha também. Não sei, tô um pouco em dúvida. E, gente, assim. Eu não vou enxaguar tudo, sabe? Eu vou enxaguar... Olha, minha testa ficou marcada. Eu vou enxaguar somente 50% do produto, tá bom? E eu vou deixar o produto no meu cabelo. Porque é nesse processo que ele vai alisando, entendeu? Aí, depois que a gente enxaguar, eu vou vir passar secador, passar chapinha. Mas vai estar ainda com um pouquinho de produto no cabelo. Porque daí, só na próxima lavagem que eu vou passar shampoo pra tirar 100% do produto, tá bom? Só que eu acho que eu vou primeiro terminar o almoço e depois passar secador e chapinha. Porque, 4 horas da tarde, gente, eu marquei um café com a minha amiga. Ontem foi aniversário dela, né? Então, a gente vai sair hoje pra comemorar. A gente vai ir numa cafetaria... Cafeteria? Não sei como fala, peraí. Gente, a gente veio tomar um café. Enfim. Daí, eu vou levar vocês até junto comigo. Mas daí, eu quero estar com meu cabelo arrumado, né? Cabelo bonito. Aí, eu vou deixar pra secar e fazer chapinha depois. Mais próximo ali da hora de sair, tá bom? Porque daí, eu vou também passar uma maquiagem na cara. Enfim, né? Mas primeiro, a gente vai fazer o almoço. Bora lá, então, né? Que senão, não dá tempo de nada, gente. Agora é... Acho que meio-dia. Então, já tá na hora de a gente fazer todas as coisinhas que a gente se comprometeu a fazer. Senão, não dá tempo, né? Então, já tá na hora de a gente fazer o almoço. É o almoço finalizado por aqui, gente. Olha só como que ficou. Então, ficou arrozinho, feijãozinho fresquinho, carne moída. Fiz a batatinha na airfryer pela primeira vez. E eu até achei que não ia ficar tão crocante, gente. Mas ficou bem gostosa. Obviamente, eu já experimentei aqui também. E um pouquinho de alface, né? Que é o que tinha na geladeira. De resto, acabou. Tem que precisar... Tá precisando, na verdade, né? Comprar fruta e verdura pra semana. E isso daqui que tinha de alface. Mas, enfim, né? Fiz aqui também um suquinho de maracujá. Que, sério, não pode faltar. É o meu favorito da vida. E eu amo, gente. Não tem como. E é isso. Agora eu vou almoçar por aqui. E eu finalizei o almoço e tudo mais com a toalha na cabeça ainda, tá bom, gente? Porque depois que eu almoçar, que eu vou terminar o meu cabelo, né? Terminar de fazer a minha progressiva pra deixar ele bem lisinho. E eu não tô almoçando também hoje com o marido. Porque eu resolvi almoçar um pouquinho mais cedo, sabe? Agora é uma e pouco da tarde. E ele geralmente acorda umas duas e meia. Então, como eu vou sair à tarde, né? Vou ir lá com a minha amiga na cafeteria. Provavelmente, se eu almoçar... O horário que eu almoço com o marido, eu não ia estar com fome. Lá quando a gente for tomar um café da tarde juntas, né? Então, resolvi almoçar um pouquinho mais cedo hoje por conta disso. Mas é isso. O marido ainda tá dormindo, ainda tá no horário dele dormir normal. Tchau! Tchau! Gente, já estou quase pronta aqui pra gente sair. E, tipo assim, agora que eu já terminei de fazer o meu cabelo... Que, no caso, eu terminei de fazer a chapinha, né, gente? Fui passando ali, mexinha por mexinha. Demorou um pouquinho. Demorou, acho que, uma hora mais ou menos pra eu terminar o cabelo todo. E, assim, o meu cabelo é grande, mas eu tenho meio que pouco cabelo e tal. Então, é bem tranquilinho mesmo, sabe, gente? De fazer. Se você estiver com mais tempo ainda, é muito melhor. Só que agora, como eu vou sair, né, daí eu tive que terminar ali rapidinho. Já fui logo passando uma maquiagem no rosto pra não me atrasar, né? Agora eu tô passando um olhinho aqui pra ele ficar bem nutridinho e bonito, sabe? Vou passar só aqui, só pra tirar um pouco dos frizz. E também, como eu não fiz nada, né, gente? Eu só fui tacando chapinha mesmo, entendeu? Não fiz modelação, não fiz nada. Então, daí ele ficou um pouquinho espetado. Mas, também tá bem lisinho, né? Já até dá pra perceber que tá bem lisinho mesmo o cabelo. Gente, o Arthur ligou lá na portaria pra ver do shampoo e ele falou que ninguém deixou nenhum shampoo lá, não, gente. Eu acho que eu perdi o meu shampoo, sério. Na verdade, não era nem meu, né? Era o do Arthur, que caiu lá embaixo. Então, não sei o que a gente vai fazer. Não sei se esse shampoo vai aparecer. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Ai, é claro que não pode esquecer do perfume, que eu já tava esquecendo. Vou passar esse daqui, ó. Da Boticário, que eu ganhei da minha mãe. Da Liz. Muito cheiroso esse perfume, gente. Nossa, é doido, eu amo. Vou ir assim mesmo, né? Já tô com o colarzinho, não vou trocar de acessório. E vou pegar essa minha bolsinha aqui, ó. Que ela é bem bonitinha e super combina. Bem delicadinha, ó. Daí eu gosto de já colocar o cartão dentro da bolsa, né? E é isso, gente. Eu acho que eu vou levar um pouquinho o meu óculos também. Porque tá fazendo aquele sol agora da tarde, sabe? Daí na hora de dirigir fica o sol na nossa cara. Meus amores, já estou aqui no carro. E assim, eu não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês, gente, eu dirigindo hoje. Porque eu não sei onde é essa panificadora que a gente vai, né? Então, tipo, eu vou ter que usar o GPS, sabe? Eu tenho muito medo de me perder. Não é tão perto aqui de casa. Deu 20 minutos no GPS, né? Então, tipo assim, não é perto. Eu não sei onde que é. Então, eu vou ter que olhar no GPS, sabe? E como também eu gosto de prestar muita atenção, gente, quando eu tô dirigindo, que misericórdia, né, Senhor? Acontece alguma coisa. Então, eu não gosto de ficar, tipo assim, preocupada, sabe? Aí, eu tô gravando aqui com vocês e eu não sei se eu viro à direita, se eu viro à esquerda, eu fico perdida, sabe? Não gosto dessa sensação, eu tenho medo. Então, eu prefiro, tipo assim, ver o GPS e não gravar, sabe? Pra não correr nenhum risco de acontecer nada, né? Nenhum imprevisto, nenhum acidente, em nome de Jesus. Gente, olha o brilho do cabelo, né? Sério. Tá muito brilhoso e, tipo assim, cara, essa progressiva é muito boa. E ela realmente hidrata mesmo o cabelo, sabe, gente? Tipo assim, não deixa teu cabelo ressecado e tudo mais, sabe? Tudo horrível, assim, com as pontas feias. Não, gente, ela hidrata mesmo o cabelo. Então, pode passar a chapinha à vontade na hora que você estiver alisando, sabe? Pode passar bastante, até ficar bem lisinho, porque não vai prejudicar o seu cabelo. Por isso que tem que deixar 50% do produto no cabelo, né? Ainda não enxaguei tudo, então ainda o produto tá aqui. Vai agir até a minha próxima lavagem. Tchau. 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 Engenharia. Tchau. 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 melancia, que eu nunca tinha tomado na minha vida, entendeu? Nem achei tão gostoso assim, foi mais ou menos, parecia muito refrigerante, mas assim, foi muito legal, daí a gente ficou lá conversando e tal, né, foi bem bacana mesmo. E daí, como eu não tinha comido nada, né, aí eu cheguei aqui em casa, o Arthur também não tinha comido nada, né, ficou aqui assistindo o jogo do Brasil de basquete, o Brasil perdeu, entendeu? Estava super chateado, aí eu falei pra ele pra gente ir ali no Mac, né, gente, que tem um Mac aqui perto de casa, daí a gente foi ali no Mac, comemos um McDonald's, e daí eu já fui levar ele ali no ponto, né, pra ele pegar o ônibus pra ir trabalhar. Enfim, essa foi a minha rotina, né, que eu não consegui filmar muita coisa aí pra vocês, mas é só pra vocês entenderem melhor, e agora já é 9h45, então eu já vou me preparar aqui pra fazer meu skincare pra eu poder ir dormir. E como agora eu tô acordando bem cedinho, gente, todos os dias eu tô acordando 6h20 da manhã, e é uma meta, né, que eu estabeleci pra minha rotina, que era eu acordar cedo assim, todos os dias mesmo, o dia rende muito mais, dá mais tempo de fazer as coisas, enfim. E como eu tô acordando cedo todos os dias, eu preciso dormir cedo, sabe, gente? Esse é literalmente o segredo, que provavelmente todo mundo já sabe, mas é difícil de fazer. É isso, gente, tem que dormir cedo pra conseguir acordar cedo. E agora eu tô indo dormir todos os dias umas 10h30, 10h20, por aí, sabe? E eu tô muito feliz, gente, que essa já é a segunda semana, né, que eu comecei nesse desafio de acordar cedo e tal, e acordar cedo e ir na academia cedo, né, acordar e já ir treinar. E já é a segunda semana, tem sido uma benção séria, uma benção mesmo, tenho gostado muito. Até agora, ali, na hora que eu fui levar o Arthur, o ponto que ele pega o ônibus é na frente da nossa academia. Aí eu falei pra ele, eu falei, amor, nem parece que a gente treinou hoje, né, porque olhando ali a academia cheia de gente, de noite agora, sabe? Tipo, tanta gente ali, academia lotada. E a gente foi num horário tão gostoso, tão tranquilo, não tinha quase ninguém. Tipo, a gente conseguiu fazer o nosso treino bem de boa, nem parece que a gente já treinou hoje. E como a gente foi tão cedinho, sério, tipo, já se livrou logo no início do dia e conseguiu fazer o restante do nosso dia ser produtivo, né, automaticamente. Então, gente, tô gostando muito dessa rotina, sério. Tô gostando também que eu estou conseguindo manter essa constância, porque eu tenho muita dificuldade nisso, sempre tive dificuldade de acordar cedo. Eu amo mexer no celular até tarde e dormir tarde, entendeu? Eu amo fazer isso. Então, tipo assim, pra mim, largar esse costume realmente é muito difícil. Está sendo difícil, mas está sendo muito bom ao mesmo tempo, sabe? Que eu tenho conseguido cumprir. Já é a segunda semana seguida, né? Hoje é uma terça-feira, então fiz a semana passada completa, inteirinha. E hoje é terça-feira ainda, né? Tem a semana toda pra gente ir cumprindo, assim, os dias, né? Um pouquinho de cada dia, uma meta por dia, pra gente também não ficar louca da cabeça. Enfim, gente, sério. Só quis compartilhar aqui com vocês, né, dessa minha nova rotina que eu tenho amado. E automaticamente vocês estão vendo aí nos vídeos, né, gente? A minha rotina mudando aos pouquinhos, né? Os bons hábitos vindo à tona. Mas é isso, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, que eu acho até que ele já está bem longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia da minha vida, mais um dia da minha rotina. Hoje, finalmente, fiz a minha progressiva porque eu estava assim, gente, me rolando faz muitos meses, não é nem dias, faz meses. E assim, ficou perfeito, sério. Ficou super lisinho, meu cabelo está bem grande também, brilhoso. E olha que ainda está com produto no cabelo, né? Como eu falei pra vocês, o vídeo todo eu ainda vou enxaguar. Só que só daqui dois dias, né? Que é a minha próxima lavagem. Eu costumo lavar um dia sim, um dia não. Então hoje eu lavei, não vou lavar amanhã e vou lavar só no próximo. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa muito like, pois me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E também se inscreve se você não for inscrita, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma